E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E cara, bom, pro vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre a Camille Drawn e o seu Exposed. Oh meu Deus! Então, pra contextualizar vocês de tudo que tá acontecendo, uma youtuber chamada Camille Drawn alguns dias atrás sofreu uma série de Exposeds de seus amigos mais próximos. E o resumo de cada um desses vídeos dele é que a Camille era uma pessoa tóxica, era uma pessoa abusiva, arrogante, que também ela tinha roubado a conta lá de um dos amigos dela. Esse tipo de acusação que sempre acontece em todo um bom Exposed, né? Como todo mundo sabe, todo um bom Exposed tem que começar com, bom, arrogante, abusiva e ariariara. Após essa série de vídeos contra a Camille, ela mesma fez um vídeo intitulado Agora Sakai onde ela confirmou tudo que os amigos dela disseram e foi isso, tá ligado? Ela simplesmente disse, é mano, eu fiz. O que na verdade quando ela fez esse vídeo eu achei bem estranho porque normalmente as pessoas tentam se defender da Exposed, né? Elas não simplesmente chegam e falam, bom, eu fiz mesmo. Apesar que elas tenham feito, mas elas nunca falam esse tipo de coisa, então eu fiquei tipo, hum, ué. Mas tudo bem, tudo bem. Após isso acontecer, vários youtubers, tipo vários youtubers mesmo, começaram a fazer muitos vídeos sobre esse tal de Exposed aí. Até eu iria fazer um vídeo, mas eu queria saber mais, eu queria mais informações. Nossa, cara, como eu sou um grande detetive, não é mesmo? Eu sempre procuro mais pistas, oh meu Deus. É, então. Eu decidi contatar um dos amigos da Camille e, bom, eu descobri que era tudo fake. Sim, então antes mesmo da Camille postar um vídeo falando que a Exposed já era fake e tal, eu já tava sabendo, mano. Eu deixei quieto, eu não queria estragar a brincadeira, né? Então, depois teve o vídeo da Camille falando que era tudo fake e tal, ela também pediu desculpas se alguém se tinha enganado ou algo do tipo. Eu confesso que de início eu fiquei meio puto, porque eu pensei, mano, ela tá enganando muitas pessoas. E, cara, não que eu não tenha feito isso, né? Ela realmente, tipo, trollou geral. Mas, enfim, mano, eu sinceramente não entendi qual foi esse Exposed fake. E parece que nem ela sabia direito, foi tipo uma zoação. No vídeo ela se desculpa e se explica, falando que ela tentou se pintar como vilã, pras pessoas odiarem ela. Mas também acabou que os amigos dela também estavam meio errados em upar esses Exposed, porque seria algo que daria pra resolver em uma conversa normal, caso tivesse realmente acontecido. E, cara, nesse ponto eu realmente concordo com ela, olhando todo esse Exposed aí. Esse Exposed, né? Eu, sinceramente, achei, mano, isso aí dava pra ser resolvido tranquilamente em uma cal, em uma conversa. Então, nesse ponto eu tenho que concordar com ela. Olhando toda essa situação, eu parei pra pensar que o conceito de Exposed, ele foi bem deturpado ao longo desse ano, não é mesmo? Tivemos o Jake Puddin, que foi realmente um Exposed, daí depois o Tio Orochi, que nha, 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 nha. Mas, ao longo desse ano, todo esse conceito foi bem meio deturpado. E devo dizer que, mano, algo assim, um Exposed fake, eu já achava que não ia demorar pra acontecer, tá ligado? Eu devo dizer, mano, que a Camille fez um belo trabalho. Mas, o que me chamou a atenção em toda essa história, em todo esse Exposed, não foi o fato da Camille ter trollado geral, não foi o fato dos próprios Exposed em si, mas foi o fato da própria fanbase da Camille. Se você procurar lá no vídeo, onde ela confirma todas essas acusações, tem muita gente apoiando, tá ligado? Tem muita gente, pô, eu te apoio, eu vou deixar uns comentários aí na tela. Isso não só chamou a minha atenção, mas chamou também a atenção da Camille, como ela comenta no vídeo. Tendo que a intenção era realmente fazer as pessoas odiarem ela. E ninguém, até aquele ponto, tava sabendo que era trollagem ou algo assim, somente a panelinha deles lá. E, mano, ela ganhou, de início, ela ganhou muito apoio do pessoal. Eu confesso que eu, ela ficou em choque também, e eu também fiquei bem em choque, tipo, na moral mesmo. Ela tinha dito que foi uma pessoa totalmente babaca e tal, e teve um pessoal que realmente apoiou ela. De boa. Mano, isso se encaixa em um vídeo que eu fiz junto com o Raposa, onde a gente comenta exatamente sobre esse tipo de coisa. Onde o seu do deuses do YouTube, podem estar errado, mas sempre vai ter, sempre vai ter gente apoiando. Toda essa situação, onde várias pessoas ficaram ao lado dela, foi meio inacreditável. Porque ela mesma tava falando que tinha feito as coisas e ninguém sabia que era trollagem. E até ela ficou bem em choque. Mas, enfim, mano, foi isso que eu consegui tirar de toda essa situação. Eu queria comentar um pouco sobre isso, então, eu acho que essa era a hora perfeita. E eu não sei se tudo isso foi uma tentativa ali de espalhar a mensagem, ou foi uma maneira de divulgar os amigos. Eu realmente, sei lá, mas se foi alguma dessas coisas, eu acho que ela realmente conseguiu. Já que a situação foi resolvida numa boa, então, né, tá de boa. Parabéns aí pra trolladora master do ano, Camille Draw, uhul. Essa foi a minha opinião sobre todo esse caso aí do grande exposed da Camille. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos e deixar o like e se inscrever no canal. Mas, o que eu queria falar era isso. Eu espero que você tenha gostado, então, até o próximo vídeo. Eu fui, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.